Item 38, processo 48.500, 38.2014, 81. Declaração de atividade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição 230KV Paraíso, Lagoa Nova 2, C1, localizado nos municípios de Santa Cruz, Luiz Campo Redondo, São Tomé, Corrais Novos, Serro Corai, Lagoa Nova, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Esse processo, ele deveria estar no bloco, mas ele chegou atrasado, então eu vou, como de costume, ler apenas o dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta no processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa com um minuto em anexo em favor da CHESF para fim de instituição de servidão administrativa às áreas de terra situadas em uma faixa de 40 metros de largura. Necessária implantação da linha de transmissão Paraíso, Lagoa Nova 2, Circuito 1, Circuito Simples, 230, 65,4 km de extensão que interligará a substituição Paraíso e a substituição Lagoa Nova 2. Localizado no município de Santa Cruz, Campo Redondo, São Tomé, Currais, Novos, Serro Corá e Lagoa Nova, todos no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela aprovação de resolução autorizativa com uma minuto em anexo em favor da CHESF para fim de instituição de servidão administrativa às áreas de terra situadas em uma faixa de 40 metros de largura necessárias à implantação da linha de transmissão Paraíso-Lagoa Nova, Circuito 1, Circuito 5, 230 KV, 6,65 a 4 km de extensão que interligará a substituição Paraíso e a substituição Lagoa Nova 2. localizada no município de Santa Cruz, Campo Redondo, São Tomé, Currais, Novos, Serro Corá e Lagoa Nova, todos nos estados do Rio Grande do Norte. Próximo item. Próximo item.